Oi, olha aqui a tia Ivana para a gente fazer mais uma correção da natividade e a correção de hoje é do dia 16 de setembro no livro de português. Então, pegue o seu livrinho de português, vamos trabalhar, coloca na página 53 para a gente começar a nossa correção. Essa correção da página 53 é continuação da atividade da página 52 e 51. Então, vamos ler. Página 53, sexta questão. Com a ajuda do professor, leia o texto e observe a imagem. Então, começando a nossa correção. Página 53. Vamos lá. Sexta questão. A menina viu no ninho. Então, a menina viu no ninho. Canainho. Canainho. Fazer ninhada, fazer ninhada, fazer ninhada. Menina. 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 Fica. Alinhada. Menina. Fica alinhada. Alinhada. A menina viu no ninho, o canarinho. Fazer ninhada. O nono. Nina é menina. Menina fica alinhada. Circular, nutrar a língua. Todas as palavras com N maiúsculo e N minúsculo. Vamos lá. Menina, que tem o N. Nó, ninho, que tem o N. Canarinho, também tem o N. Ninhada, também tem o N. Ninhada. No, no, também tem o N. Na palavra menina, também tem o N. Em menina, também tem o N. Circular também, novamente, a palavra menina. E a linha também tem o N. Oitava instante. Vamos lá. Complete as frases de acordo com o texto. A, o que que sumiu a palavrinha? Menina. Menina. Viu, sumiu a palavrinha. Nó, ninho, canarinho, fazeirinha. O nono, nina, a menina. O nono, nina, a menina. Menina, completa com a palavrinha. Menina, menina, fica alinhada. Nona questão. Complete o diagrama com o nome das figuras. Siga o exemplo. Aí, lá, nos quadrinhos, já tem a palavrinha menina. Porque a partir dela, nós vamos escrever o nome das outras figuras. Vamos lá. Menina. Da palavrinha menina, eu vou escrever o nome da palavrinha meia. E já tem o E, eu vou colocar só o E, língua. Depois, é a palavrinha ema, certo? Já tem o E. Então, eu vou escrever o M com a, para ficar a palavrinha ema. Estamos corrigindo a questão de número 9. Agora, do M, vai formar a palavrinha navio. Na, já tem o M. Navio. Então, depois, vai formar a palavrinha pipa, sendo, pipa. E, por último, vai formar a palavrinha ufa. Então, ficou assim. Meia, Ema, navio, pipa e uva. Vamos agora passar para a página 54. Página 54. Vamos lá. Revisando tudo o que foi estudado. Vamos ouvir. Pega, pega. Anta que corre. Que pula, que cai. Vem. Vai para o outro lado. Sai. Corre em volta. Quem está no meio. Zapa. Recomeça outra vez. A corrida. Escapa. Só o bobo, o toro, fica tonto e cai. Circule no correndo. Todas as palavras com as letras. P, N, V, D e N. Começando lá de pega. Pega. Anda. Anda. Que tem o P. Depois, vai circular a palavrinha anda. que tem o N e o D. Vai circular a palavrinha. Pula. Que tem o P. Depois, a palavrinha vai. Depois, a palavrinha vai. V, que tem o V. Depois, a palavrinha vai. Que tem o V. A palavrinha vai. A palavrinha vai. Lado, que tem o D. Depois, a palavrinha M. Que tem o N. Volta. Também circula a palavrinha volta. Que tem o V. Depois, a palavrinha Nó. Meio. Meio. Vamos continuar aqui. Desse lado. Terminando. A questão da página cinquenta e quatro. Vamos lá. Continuando aí. Circulando o texto. Já tem a palavrinha. Circulando aí a palavrinha Zapa. E tem o P. Depois, a palavrinha Re. Começa. A palavrinha Re. Começa. Que tem o M. Depois, a palavrinha Fez. Que tem o V. Depois, a palavrinha Corrida. Que tem o D. Depois, a palavrinha Escapa. Que tem o P. E. Depois, a palavrinha Tonto. E tem o M. Agora, vamos fazer a correção da próxima questão. Primeiro, complete o quadro com as famílias Cilá. Papai. Papai. É da família do quê? É da família do M. Então, completando aí. Com o M. 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 Agora, a palavrinha Cilá. É da família Cilá. Família Cilá. É da família Cilá. É da família Cilá. Então, vamos completar aí. Vá. Vé. Já tem o V. Ví. Certo? Vamos colocar. Vó. Ivo. Agora, neném. Aqui está a Cilá do N com E. Formando a família Cilá. Do N. Quem são? N, A. N, N. D, N, I, N, O, N, O. E já tem o N com U, NU. Então, encerramos a correção da página 54. Vamos passar agora para a página 55. Vamos lá. Segunda questão. Ordem as sílabas de acordo com os números e escreva as palavras formadas. Aí, temos aí, letra A. Dois, B, três, O, um, Pá. Vai formar a palavrinha. Vai formar a palavrinha. Letra B, nós temos aí, letra B, nós temos aí, o dois, mão, má. Vai formar a palavrinha. Má, mão. Letra C, nós temos aí, o dois, dão, um, A. Vai formar a palavrinha, a, dão. A palavrinha, dão, inicia com letra maiúscula, porque é nome de pessoa. Letra D, temos dois, mi, um, me, três, na. Vai formar a palavra, menina. Terceira questão. Ordem as palavras de acordo com os números e forme a frase. Nós vamos organizar as palavrinhas em ordem, de acordo com a numeração e formar a frase. Nós temos aí, letra A, três, E, quatro, dó, um, A maiúsculo, dois, pipa e cinco, menino com ponto final. Então, vamos organizar a minha frase, começando da sílaba do número um. O que temos aí, um, é a letra A, A maiúsculo, porque está iniciando a frase. O que tem no dois? Pipa. O que tem no três? É. O que tem no quatro? Dó. E o que tem no cinco? Menino. E qual assim a frase? Olha só. A pipa é do menino. Letra D. Na letra B, nós temos dois, domino, ó, um, ó, três, E, cinco, ívo, quatro, dez. O ívo no cinco está com ponto final. Então, nós vamos organizar em nove. O que tem no um? Ó. No dois, domino. 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 O que tem no três é no quatro, dez, e no cinco, a palavra ívo, que é no letra maiúscula, porque é nome de pessoa. A frase ficou assim. Ó, domino, é de ívo. Agora, vamos passar para a quarta questão. Leia as palavras e copia-as com letra cursiva. Depois, escreva o número de letras e sílabas. Então, vamos escrever as palavras com letra cursiva e dizer quantas letras tem e quantas sílabas nós temos. Vamos escrever com letra cursiva, que é a letrinha de escrever a palavra ímã. Na palavra ímã, nós temos uma, duas, três, três letras e quantas sílabas? Vamos contar. Bater palminha. É, na. Então, bater palminha duas vezes, duas sílabas. Agora, vamos escrever a palavra ímã. Na palavra ímã, nós temos quantas letras? Uma, duas. Agora, vamos separar, bater palminhas. Um. Bater palminha só uma vez, então, é uma, cinco. Agora, vamos escrever com letra cursiva a palavra ímã. Diva. Diva. Vamos contar quantas letras tem. Uma, duas, três, quatro. Quatro letras. Vamos ver quantas sílabas tem. Separando, bater palminhas. Diva. Então, duas vezes, duas sílabas. E a palavrinha moeda. Escrevendo a boleta cursiva. Moeda. Quantas letras tem? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letras. Agora, vamos separar, bater palminhas. Moeda. Tá. Deu palminhas três vezes, então, três sílabas. Então, ficou assim. Ema tem três letras e duas sílabas. Um tem duas letras e uma sílaba. Diva tem quatro letras e duas sílabas. E moeda tem cinco letras e três sílabas. Agora, nós vamos passar para a correção da página cinquenta e seis. Vamos lá. Página cinquenta e seis. Observe as imagens e escreva o nome delas. Quinta questão. Vamos escrever o nome das sílabas. Letra D é uma moeda. Letra D é um ovo. Na letra E é um dado. E na letra F é um pão. A palavra é a palavra que você vai escrever. Sexta questão. Ligue corretamente as palavras, as imagens. Letra A. Vamos lá. Temos aí. Piano. Letra B é um dia. Letra C é um novidade. Letra D é um domínio. Letra E é um navio. Letra F é um pia. Letra G é um dedo. Letra H é um dedo. Letra H é um dedo. Letra G é um dedo. Letra G é um dedo. Letra G é um dedo. E letra J, veado. Então, nós só vamos ligar para o nome das graduras. Nós vamos ligar apenas as palavrinhas que as graduras estão representando cada nome. Então, aqui nós temos a gradura do navio da tia, temos a gradura do neném, e temos a gradura do filhado. Vamos lá. Então, vamos ligar. Piano. Tem piano aqui? Sim. Então, liga para a grávida do neném para falar. Dia. Tem a palavra de dia aqui? Não. Novidade. Tem a grávida de novidade aqui? Também não. Dominó. Tem a grávida aqui de dominó? De navio. Tem a grávida que representa a palavrinha navio. De pia. Também tem a grávida que representa a palavrinha pia. De dedo. Não tem. Nem tem. Tem a grávida que representa a palavrinha. Pobada. Não tem. E veado também não tem. Então, as palavrinhas que nós vamos ligar aí. Piano. Para piano. Navio para o desenho do navio. Pia para o desenho da pia. A palavrinha neném para a gravura do neném. Então, crianças, encerramos a nossa correção de hoje, né? Da atividade de 16 de setembro. E vocês vivem com Deus. Tchau, tchau.